Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje eu trago para vocês mais um DIY. Faça você mesma. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like para mim, tá? E se você é nova no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo meu, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês coisas de unha. Vou ensinar a vocês a fazer películas, assim, esses adesivos de unha feita com caixinha de leite, sabe? É tudo feito de caixinha de leite, então vou ensinar dois modelinhos para vocês hoje. Vou ensinar a fazer esse gatinho aqui de cima, aí depois é só preencher a cartelinha e vou ensinar a fazer essas florzinhas aqui também, ó. Viu? Aí eu fiz mais também, lógico, né? Porque eu adoro. Como vocês sabem, eu sempre vivo com adesivo na unha. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Se vocês fazerem em casa, reproduzir, me marca lá no meu Instagram, hashtag canalsemprebela, que eu vou correr para curtir suas fotos, para comentar, para ver se vocês aprenderam, tá? É super facinho de fazer, então chega de enrolação e vem comigo para o passo a passo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, gente, como vocês viram aí, é super facinho de fazer, não tem mistério. Não sei se muitos de vocês sabem, eu não tenho curso de manicure. Tudo que eu sei, o adesivo, tudo que eu sei de unha, eu aprendi praticando e vendo vídeos no YouTube. Então, hoje eu sou sim uma manicure, eu me considero manicure porque eu sei fazer unha até assim muito bem. E os adesivos também dá pro gasto, não fica lá como um profissional. Mas, tipo, fica bonitinho, muita gente gosta e eu vendo pra fora também, às vezes. Então, isso é muito bom, né? Até pra você tirar um dinheirinho pra fora aí. Então, gente, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? De novo, como sempre, deixe seu like se você gostou, tá? É muito importante o seu like porque ajuda muito no crescimento do canal e do vídeo. E assim também eu sei que vocês gostam do vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, beleza? Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri